E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas hoje vamos àquele bate-papo rápido. Na descrição do vídeo tem um link pro PicPay. O que significa isso? Você pode virar apoiador do Aftermath e participar de sorteios mensais. Tem sorteio pra todos os níveis. E além disso, você participa do grupo do WhatsApp do canal e dos melhores amigos do Instagram. E recebe conteúdo extra. Só a galera que é apoiadora recebe esse conteúdo via Instagram. Então vai na descrição do vídeo, clica no PicPay, escolhe um dos planos. Quanto maior o plano de mais sorteios você vai participar, mais benefícios você tem. Um deles, inclusive, é a gente jogar juntos jogos online e gravar esse conteúdo pra ser publicado no canal aqui no YouTube. Então vai lá, escolhe um plano e dá moral pro Aftermath. E eu quero agradecer os mais de 70 apoiadores do canal que viabilizam a criação de conteúdo do Aftermath. A Estante 42, que arruma os jogos que a gente sorteia aqui no canal todo mês, é uma loja física na Tijuca com espaço maneiríssimo pra jogar. E também uma loja online. Você pode entrar no link da Estante 42 e escolher o seu jogo que ela despacha pra todo o Brasil. E os nossos amigos da Turnos, que fazem camisa, porta-dados, bolsa maneiríssima pra carregar seus jogos de maneira segura até a sua jogatina. Na descrição do vídeo tem um link pra Turnos. Vai lá e dá moral pra eles. Chega de papo e vamos pro jogo de hoje, ó. A Dara. Lançado no Brasil pela Devir, do designer Benjamin Schauer. Acho que é isso. É um jogo pra dois, de dois até cinco jogadores. E cada partida vai levar ali uns 60 minutos. Ou até menos, quando a galera já tiver malandra ali no draft. E as mecânicas do jogo são colecionar componentes e ação simultâneas. Eu colocaria também selecionar cartas. Porque rola um draft ali, você não passa um bolo de cartas pros jogadores. Mas você tem uma mesa, um tabuleiro, onde você vai puxar duas cartinhas. Vai escolher uma pra ficar com você, a outra vai descartar. Ou descartar uma pra ganhar dois dinheiros e a outra jogar fora. Então eu colocaria também seleção de cartas nessa mecânica. Qual é a pegada do Adara? Cada jogador vai construir uma civilização. Então você tem o seu tabuleiro, onde você tem os seus recursos iniciais. E a partir disso, a partir de cartas que você vai comprar, você vai montando e crescendo a sua civilização. Com esse crescimento, você vai cumprindo objetivos pra ganhar ponto de vitória no final. Vamos pro bloco dois, onde eu explico as regras e mostro os componentes. E depois a gente volta com as considerações finais. Cada jogador vai receber um tabuleirozinho desse com essas peças pra indicar o nível que ele tem de cada recurso disponível, os marcadores de recurso e os marcadores de pontuação extra. Você também recebe alguns marcadores de mais 10 pra colocar aqui caso a sua produção passe de 10. Assim que é definido o primeiro jogador, você vai pegar uma carta dessa e dar pra o primeiro jogador e depois pro segundo, terceiro, quarto ou quinto, caso hajam. Essa cartinha vai dizer qual é a configuração inicial dele de recursos. E tem o lado A e o lado B. O lado B é um pouco mais difícil do que o lado A. Aqui também diz quanto de moeda você começa. Então, por exemplo, o primeiro jogador vai começar com 3 no recurso de ouro, 2 no militar, 1 na cultura e 4 aqui na alimentação, né? Que é pra você poder alimentar as suas cartas. E vai pegar 8 de dinheiro. Aqui no marcador do círculo tem o símbolo de cada grupo, né? De cada civilização. Essa aqui é do dragão, que é este símbolo aqui. O jogador do dragão, que é o primeiro, vai escolher aonde que ele quer que comece o dragão. Então vamos supor que ele vai botar o dragão aqui na cultura. Isso significa que o jogador do dragão vai pegar 2 cartas daqui. Essas são as cartas que ele vai poder escolher pra ficar pra ele. E todos os jogadores respectivos ao seu símbolo vão pegar 2 cartas do monte. Essas cartas dizem qual tipo de recurso você vai subir. Geralmente tem uma pontuação aqui no final do jogo e o custo dela. Então essa carta, ela custa 2 moedas, me dá 2 pontos de vitória no final. Eu subo 1 de cultura e 1 de alimentação. A outra, eu vou subir 2 de cultura, vai me dar 2 pontos de vitória e eu gasto 2 moedas. Eu vou escolher uma delas pra ficar comigo, vou ficar com essa aqui. Então eu pago 2 moedas pro banco, essa carta, ela entra aqui no espaço de cultura. Meu espaço de cultura que começou com 1 vai pra 2 e o de alimentação vai pra 5. A carta que eu não escolhi vai ser descartada e todos os jogadores vão fazer a mesma coisa. A carta que eles não escolheram, entram aqui no discard. Então agora o jogador do dragão vai virar no sentido horário. Então o dragão agora vai pegar esse roxo, que é como se fosse as dildas do Seven Wonders. Então você vai pegar essas duas cartas daqui e vai repetir o processo. E o que você pode fazer, além de comprar a carta e colocar? Você pode escolher descartar uma carta pra ganhar o que ela te dá aqui atrás. Nesse caso, ela vai me dar 2 de dinheiro. Então eu posso pegar uma carta, eu descarto ela, tiro do jogo. A carta que sobrou na minha mão, eu coloco no descarte da cor que eu tenho e pego os 2 dinheiros pra mim. Com todos os jogadores tiverem pegado pelo menos uma carta de cada tipo, acaba essa rodada do draft. A segunda parte da fase A é receber a renda. Então eu tenho aqui 6 de dinheiro, eu vou pegar 6 de dinheiro pra mim. Depois da renda vai ser a parte de ocupar uma região, é a parte de combate. Então você vai ver aqui, o meu combate tá em 5. Eu posso ocupar essa região que me cobra 3 de combate. Existem outras regiões com o número mais alto de combate, que é 9, 15, 21 e 30. Que você vai pegar isso durante o jogo. Quando você pega essa região, você pode ficar com ela quieta aqui. Beleza? Ganhar o dinheiro dela, que no caso me dá 3 dinheiros. E eu vou ganhar 2 pontos de vitória no final. Porém, eu posso pagar uma moeda pra virar o lado dela. O que significa isso? Quando eu pago essa moeda, ela flipa o lado, continua me dando pontos de vitória. Mas ao invés de dinheiro, ele vai me dar recursos pra eu andar. Nesse caso, ele vai andar 1 aqui na cultura e mais 1 aqui na alimentação. Essa plaquinha fica com você, porque ela vai valer ponto de vitória no final do jogo. Depois da fase de ocupação, é a fase de esculpir busto, que é como se fosse a parte de cultura. Você tem esse lado aqui do seu tabuleiro, aonde diz o quanto você tem de cultura e qual tipo de busto você pode esculpir. Aqui no caso, eu tô com 3 de cultura. Eu não poderia esculpir nada, porque ele me pede no mínimo 6. Aqui são 6, 12, 20 e 30. Mas vamos supor que eu tivesse 6 de cultura. Eu posso esculpir esse busto. Eu não gasto os 6 de cultura, ele fica quieto ali. Eu escolho um marcador do tipo de recurso e coloco aqui. Então vamos supor que eu vá colocar o marcador de guerra. Eu coloco ele aqui, beleza? Pra esculpir um busto, como se fosse um busto de guerra. E eu subo 2 no de guerra. Eu pego isso aqui e subo o meu marcadorzinho. Aqui vai me valer 4 pontos de vitória no final. Depois dessa fase de esculpe e busto, vai começar a fase B. Na fase B vai rolar um outro draft, só que com as cartas descartadas. E como é que vai funcionar isso? O primeiro jogador vai escolher uma carta do topo de cada deck pra poder comprar ou descartar e ganhar 2 de dinheiro. Então, por exemplo, eu vou escolher essa carta de cultura aqui. Beleza? Ela custa 3. Aí que tal bacana. A partir de agora, tanto na fase A como na fase B, quando eu comprar uma carta, o valor dela tem desconto pra cada carta daquela cor que eu tenha. Então se eu já tenho um azul aqui, esse 3 vira 2 dinheiros. Então eu posso colocar ele aqui. Eu vou pegar 2 dinheiros e vou pagar pro banco. E eu vou ganhar o que ele me dá aqui, que é aumentar mais 1 na parte de cultura. E isso vai se repetindo até acabar as cartas. Acabou o draft das cartas, vamos pra segunda parte da fase B. Aí vai repetir tudo o que você fez na A. Vai receber renda, a renda é 8 dinheiros. Eu vou chegar e pegar 8 dinheiros pra mim. Depois vem a fase de ocupar região de novo. Aqui foi pra 9 a segunda região. E eu tenho como ocupá-la. Mas nem sempre isso é possível. Se eu tivesse 8, eu não poderia ocupar uma nova região, porque a mínima é 9. E a região de 3, eu já ocupei, beleza? Mas como eu tô no 10, eu posso ocupar essa região e repito o processo. Aqui eu ganharia 4 de dinheiro ou pagaria uma moeda pra flipar e ganhar o que ela me dá atrás. Então fique esperto nisso, porque você pode ocupar mais de uma região por turno. Depois vai ter o mesmo esquema de construir busto. Eu tô com 9 de cultura, então eu não posso esculpir. Se eu pudesse, eu poderia chegar aqui e colocar sem problema nenhum. No final da B, você tem que fazer algo que você não fez na A, que é pagar a alimentação. A alimentação é o número de cartas que você tem. Então eu tenho, ó, 2, 4, 6, 7, 8. E eu aqui tenho 8 de comida. Eu pago a minha alimentação. Eu não reduzo isso. Eu simplesmente preciso ter 8 pra poder pagar as minhas cartas. Se eu possuísse um nível inferior de comida, por exemplo aqui, 6, eu teria que descartar cartas de forma que eu ficasse com 6 cartas. Então essa é a penalidade se você tiver menos comida do que carta. Depois da fase de alimentação, vem a fase de comprar selos, que podem ser prateados ou dourados. Como é que isso funciona? Aqui em cima, você tem os seus selos. Os prateados, eles custam 4 na primeira era, 9 na segunda era e 20 na terceira era. Eles vão aumentando os valores. Eu sei disso porque no player aid que cada jogador recebe, dá o valor aqui embaixo. Então, por exemplo, o prateado são esses dois. Eu posso pagar 4 dinheiros. O que significa isso? Eu vou pegar um dos marcadores de recurso que eu tenho. Então, por exemplo, eu vou pegar esse azul aqui e vou colocar aqui. Isso significa que eu vou ganhar ponto de vitória igual a metade da quantidade de azul que eu tenho no final do jogo. Se eu pagar o dourado, que custa 6 na primeira era, eu boto um selozinho aqui. Isso significa que eu vou ganhar 7 pontos de vitória para cada 7 collection de cada carta que eu fizer no final. Nesse momento, eu só estaria ganhando 7, porque eu só tenho uma fileira de cada. Se eu completar mais uma, eu ganho mais 7 e por aí vai. Se eu colocar o segundo selo dourado, eu vou ganhar mais 7. Ou seja, vai ser 14 para cada fileira que eu tiver completa. E o jogo termina no final da terceira era. Qual é a minha dica para quem vai jogar a Dara pela primeira vez? Meus amigos, o jogo é muito econômico. Ele não pode ser categorizado como econômico porque não tem venda de produtos, de commodities ali. Mas você tem que saber se arrumar economicamente, que é o quê? Ter dinheiro e ter a parte dos alimentos ali embaixo. Para você poder pagar as suas cartas e não perder as cartas. E ter o dinheiro para poder comprar novas cartas. Então você tem que saber gerenciar isso muito bem. O que eu recomendo é você não se empolgar muito no início. Principalmente na fase B, onde você vai comprar... Na primeira fase B, onde você vai comprar as cartas que estão abertas. Elas são as primeiras cartas que vêm com desconto. Porque você já tem cartas no seu tabuleiro. Você vai pagar menos por elas. E muita gente se empolga de querer pegar tudo. E começar a próxima rodada sem grana. Com pouco dinheiro. E a pior coisa que tem é na fase de draft, você ter que jogar fora uma carta para pegar dinheiro. Na próxima, comprar. Aí depois você joga fora uma carta para depois comprar. Tem que ficar jogando carta fora para poder ficar comprando. Porque nessa fase, no início da fase A, onde você pega as cartas fechadas, você consegue fazer uma progressão, uma projeção de o que você vai poder pegar. Porque de acordo com o que... Conforme for rolar ali, rodar a roletinha no meio ali, você já sabe. Pô, nesse turno eu vou pegar vermelho, azul, verde ou amarelo, por exemplo. Então você consegue se planejar melhor. Quando você vai para a fase B, se o cara pegar aquela carta do topo, você não vai conseguir pegar mais. Você vai ter que pegar o que está embaixo. Então você meio que perde o planejamento. Então a minha dica é não se empolgue no início com a fase B. Porque vai estar barato, você vai ficar empolgado de querer pegar as coisas e pode ficar sem dinheiro na segunda fase, na segunda era. E vai ficar complicado para você conseguir empatar de novo e ter um fluxo de caixa ali que te permita pegar novas cartas. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8.2. Gosto muito do Adara. É sensacional. É um jogo que me surpreendeu. E o porquê disso? Primeiro, que a primeira pessoa que chegou para mim falou ó, o Adara é tipo o Seven Wonders. É tipo na pegada de Seven Wonders. E meu amigo, eu estou meio traumatizado. Joguei aquele Paper Tales, que todo mundo fala que é igual o Seven Wonders. E o jogo é uma porcaria. Então eu já fiquei com o pé atrás do Adara. Já falei, é mais um aí que tentaram fazer igual o Seven Wonders. E não vai cumprir o papel. Cara, tomei na cara. Porque me quebrou fortemente. Ele lembra, porque você tem o lance das cartas ali e tal. Só que o Seven Wonders é muito combo de cartas. Você pegar cartas que dêem outras cartas de graça. Você conseguir montar uma estrutura de exército para ganhar os pontos. Ou as cartas azuis de construção para você poder fazer de graça. O combo das cartas verdes do Seven Wonders para fazer uma pontuação mais elevada. Ele é muito isso. O Adara já não é. Você tem que saber gerenciar melhor os seus recursos. No Seven Wonders, se você tiver um vizinhozinho com um recursozinho. Tu paga duas moedinhas ou uma moeda se você pegar ali o comércio. E já tem um recurso. Já consegue construir. No Adara, se você não tiver, você não vai conseguir fazer. Não tem como você... Não tem essa interação entre os jogadores. E isso, para mim, é o ponto mais baixo do jogo. O lado que eu não curti do jogo é a baixa interação. A única interação que acontece é no draft de compras da fase B. Onde você pode pegar uma carta que está em cima e que seria melhor para o outro jogador e dar uma sacaneada nele. É a única hora que você tem uma interação que realmente pode prejudicar outros jogadores. Mas, tirando isso, é você no seu mundinho montando um esquema econômico para conseguir comprar as cartas que você precisa na melhor hora. E, sem contar também, o lance dos selos. É isso que vai fazer a pontuação bombar no final e fazer o diferencial para você vencer a partida ou não. Então, o Adara, ele me conquistou por causa disso. Porque ele lembra o esquema do Seven Wonders. Tem o tabuleirozinho de você ir montando as cartinhas e tal. O esquema de você montar os recursos e não perder esses recursos. E você precisar ter esses recursos para cumprir os objetivos de construir os bustos lá, né? Você pegar, fazer as conquistas na guerra. Isso é bem bacana. O jogo me ganhou por causa disso. Parece que você já conhece esse jogo, mas não conhece. É um jogo novo, completamente diferente do que você conhece nesse esquema de civilização. É um jogo rápido, sacou? E me conquistou. Gostei bastante. É um jogo bacana. Já facilmente vai estar entre os 10 melhores jogos que eu joguei esse ano. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Coloquem aí nos comentários se vocês já jogaram o Adara. O que vocês acharam? Vamos bater um papo. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend